Talvez de razão Desbarato Vendo o lote inteiro Guiando de mim o faro Meus versos que não São versos Atirei ao chão Dispersos A ver se algum dia Um do pateta Por analogia Diz que sou poeta Fiz leilão De mim E fui por fim Apregoado Mas de mal que sou Ninguém gritou Arrematado Fiz leilão De mim Tinha razão Minha almofada Com lances a esmo Provei a mim mesmo Que não valho mais Que nada Também quis vender Meu fado Meu modo de ser Errado Leiloei Ternura Chamaram-me logo Mostrei Amargura E o mundo E o mundo fez pouco Depois Leiloei Carinho Em que praça Fiquei Sozinho Diz-me a pouca sorte Que para castigo Que para castigo Até vir a morte Vou ficar Comigo Fiz leilão De mim E fui por fim Apregoado Mas de mal que sou Apregoado Mas de mal que sou Ninguém gritou Arrematado Fiz leilão De mim Tinha razão Minha almofada Com lances a esmo Provei a mim mesmo Que não valho mais Que nada